Olá você, amigo, amiga, estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Este programa vai trazer para você curiosidades dessa ciência hipocrática, vai trazer para você algumas artes, algumas especialidades, os melhores especialistas. Esse profissional médico, esse discípulo de Hipócrates vai mostrar para nós aqui, para você especialmente, de como é a sua vida como um ser médico no dia de hoje, a sua experiência, o seu caminho inicial para migrar nesta profissão tão linda e tão bela. Não diferente das outras, mas que exige algo específico, que é um amor muito especial. É um sacerdócio, já foi dito, mas hoje não conseguimos sobreviver tanto com esse sacerdócio, mas nunca deixará de ser, e se acrescentam tantos valores. Convidamos aquelas pessoas que fazem da medicina um hino sagrado em defesa da vida, em defesa da saúde, especialistas renomados, aqueles que constroem, que fazem a medicina de Alagoas, a medicina do nosso país, crescer a cada instante e a cada momento. Não poderia ser diferente o nosso convidado, que aqui está no dia de hoje, o professor Emanuel Ford, psiquiatra, que nos dá a alegria de estar presente. Ressaltar que é difícil encontrar um espaço na agenda desse homem, mas pela felicidade de um desses finais de semana, nós trouxemos aqui ao estúdio e, desde já, agradecemos, Emanuel. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Gerson. É um prazer. Estou à disposição para que a gente converse sobre os temas que foram interessantes. A medicina brasileira, ela está em evidência, existe uma crise institucionalizada e nós estamos acompanhando, para e passo, de perto, essa crise, com muito desejo de solucionar. O povo merece. Gostaria de dizer que o doutor Emanuel Ford é o nosso representante no Conselho Federal de Medicina, é vice-presidente lá do Conselho Federal de Medicina, uma pessoa que tem se destacado em formações palpáveis de todos os conselheiros federais quando se referem a este operário da medicina, de como ele conduz com muita habilidade todas as atividades conselhais e não só isso, fazendo conferências aqui no nosso estado, no nosso país e já ultrapassou os limites do nosso país, já em outros países, como conferencista e aquele que leva o conhecimento à arte de sua especialidade e de outras especialidades quando o destaque, o texto principal, fala ou chama a atenção, que é o exercício da medicina. Emanuel Ford, vamos falar um pouquinho da sua infância no Pilar, depois a gente vai tratar desses problemas, não é? Natural do Pilar. Sou pilarense, da Xã do Pilar. Da Xã do Pilar. Eu costumo dizer que sou da Xã do Pilar, porque teve uma época que a Xã do Pilar queria se separar do Pilar, imagine. Aí tem que cortar um elevador. É, tinha que cortar, a parte alta seria a Xã, a parte baixa seria a Pilar. Imagina. Hoje em dia estamos todos em paz. Isso, graças a Deus. Quantos irmãos? Somos sete irmãos. Sete irmãos. Quantos médicos? Nós temos quatro médicos e o meu filho é médico, outros sobrinhos são médicos. São médicos. Outros que se agregaram são médicos. Então, a família que abraçou a medicina como uma causa de vida. Isso. A escolha pela medicina já veio de família, mas assim, quem foi que influenciou mais na família para esse chamado tão especial? A medicina, a influência foi dos velhos médicos que nós vimos na cidade, não é? O doutor João Toledo, por exemplo, que esteve lá em casa para fazer um dos partos da minha mãe, que o parto era em casa, nós ficamos impressionados, não é? Com o doutor João Toledo. E um outro foi o doutor Abelardo Vasconcelos, que também militou no Pilar há muitos anos. E essas pessoas marcavam as nossas vidas, não é? E aí a medicina entrou na minha vida como um desejo de fazer as coisas que aqueles médicos faziam em benefício do povo. Mas tinha uma outra coisa, quando eu fui fazer o vestibular de medicina, eu cheguei para o meu pai e minha mãe disse, olha, se eu não passar no vestibular de medicina, eu vou ser caminhoneiro. Eu quero que vocês me ajudem a comprar um caminhão e hoje eu estaria solidário com os grevistas, com as pessoas que estão protestando para o Brasil tomar jeito, com toda certeza. Eu tenho absoluta certeza que eles não estão lutando só por interesses próprios, mas todo o interesse de uma população que clama por dias melhores por esse país. Exatamente. E meu pai foi conversar com minha mãe, preocupado, minha filha, o que é que vai ser do nosso filho? Ele vai dirigir um escânio de 18 pneus, como ele está dizendo. Carga pesada. Carga pesada. E eu iria mesmo, com toda certeza, eu estaria no volante do caminhão, não faria medicina. Mas como Deus me agraciou com esse consentimento para que eu fosse aprovado no vestibular, hoje eu sou médico. Com muita honra, com muito prazer. Sempre teve em você esse dirigente, esse motorista, e assim é a sua atividade conselhal. Você foi um, não desmerecendo as demais, a gente sabe disso, todos fazem a história por onde passa, na instituição onde passa, mas você, assim, com muito esmero, a construção da sede do conselho e tantas atividades, a própria educação médica em que você deu o pontapé inicial, e eu digo isso como um dos protagonistas, na declaração de óbvio, no desenvolvimento do projeto, a forma de dirigir. A psiquiatria teve influência também? Uma influência marcante, a influência mais marcante para a psiquiatria é que eu estava apaixonado por minha mulher, eu queria ser cirurgião, ela é quem queria ser psiquiatra e eu fui atrás, eu não queria descolar dela. Então, terminei apaixonado pela psiquiatria também e casado com minha esposa, com a doutora Irtsa. Que bom, parabéns. Faz o seu ambulatório? Eu continuo fazendo o meu consultório. Eu nunca parei de exercer a medicina, porque, embora o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional exigem muito de quem realmente abraça a causa, eu sempre entendi que eu precisava preservar o meu espaço junto às pessoas que necessitam dos meus cuidados, precisava preservar, inclusive, a minha renda, porque essas instituições não garantem a sobrevivência de ninguém. Mas nos públicos, você não tem salário, você não tem... Não tem salário, você tem indenizações pelos deslocamentos e tudo mais, mas a gente vive do trabalho que produz, da relação com os nossos pacientes e dos resultados positivos dessa relação. Alimento. Ver uma pessoa melhor, ver uma pessoa melhorar, ver uma pessoa curar é a melhor coisa do mundo. satisfeito com a saúde, com o atendimento, aquela comunidade. Eu ainda faço, uma vez por mês, eu vou para a minha terra para atender com a outra colega, muitos pacientes gratuitamente, porque na minha cabeça e no meu coração, eu sempre pensei assim, se eu estou tendo mais do que eu necessito para a minha vida, eu tenho que retribuir de alguma forma. E isso eu faço uma vez por mês, eu atendo 60 pessoas, 80 pessoas, chego de manhã, só saio de noite, quando a última pessoa se despede lá do meu consultório, na Chando Pilar. Um dízimo em medicina, de oferecer aquilo que Deus doou de... Exatamente, ele me deu muito, me deu uma condição de vida confortável, me deu uma família bastante equilibrada, uma família de uma relação harmoniosa muito grande, tanto da minha parte com a minha esposa, como com meus irmãos. Nós somos uma família muito ligada, uma família que hoje orbita a doutora Benigna Fortes, com 91 anos, mas antes orbitou o nosso pai, o ministro, o parceiro Cavalcante. Todos nós sempre vivemos assim, em comunhão. Então, além das coisas confortáveis que a vida nos proporciona, a coisa mais importante é essa relação amorosa que a gente tem, em família, com os amigos e naturalmente com os nossos pacientes. Às vezes o sustentáculo de uma felicidade pessoal é fazer aquilo que gosta, ao lado de quem ama e sintonia com Deus. Perfeitamente, agradeço todos os dias por isso. Todo sentido. Mas, Emanuel, para os telespectadores, às vezes a gente fica pensando assim, compara as instituições umas com as outras, até da área jurídica e etc. Mas assim, o que é o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina? Os Conselhos de Medicina são autarquias federais. Elas pertencem ao Estado brasileiro. Nós somos eleitos para cumprir mandato. Ela não é governo. Ela está num espectro de ação completamente independente dos governos. Ela tem como papel principal fiscalizar, regulamentar, disciplinar e julgar, punir ou absorver os médicos que cometem algum tipo de transgressão. É esse o nosso trabalho. E o grande trabalho que a gente desenvolve lá no Conselho Federal de Medicina é produzir elementos preventivos, regras que eduquem, regras que tragam o médico e a sociedade para uma harmonia de relação. Esse é o grande trabalho que a gente desenvolve. Dentro das hierarquias, como dizia Hans Kelsen, na hierarquia das leis, a lei ou a resolução do Conselho Federal de Medicina... Ela é uma regra pétrea para os médicos. E de poder de uma lei federal. É, de poder de uma lei federal. Regula, disciplina, normatiza. Posso dar um exemplo. A propaganda médica teve uma grande contribuição de nossa parte, junto com um grupo grande de pessoas das mais diversas áreas do jornalismo, da comunicação e da medicina. E nós produzimos um instrumento que hoje, ele sofre consultas reintegradas. Nós respondemos mais de 3 mil consultas no lançamento dessa resolução. E nós sentimos que as pessoas sérias que querem, de fato, apresentar a medicina como ela é, despida de qualquer vaidade, mas com a... Qualquer interesse pessoal. Qualquer interesse pessoal. Mas apenas mostrando as qualidades e as propriedades que ela pode oferecer, essas pessoas nos consultam com muita frequência. E nós damos respostas bastante pontuais. Essa é da propaganda, né? Da propaganda médica. Que exige e que não deve... tem que botar o nome do responsável técnico. Tem que colocar o nome do responsável técnico. Não pode oferecer nada na medicina que pareça desprovido. O sensacionalismo. O sensacionalismo. O sensacionalismo. Concorrência desleal. Essas ações que denigrem a imagem da medicina. Nós queremos que o médico diga, eu sou especialista, atendo naquele consultório. Eu faço essa especialidade porque me formei na escola tal, me formei na residência tal, fiz a prova de especialista na Associação Médica Brasileira. Então, as propriedades, as qualidades que ele tem, pode decantar. O que ele não pode dizer é o que ele não pode fazer. Inclusive, comparando o antes e o depois, até porque esse depois, isso você não pode garantir, né? Não. A variável humana, ela é diferente de uma geladeira. Quando você compra a geladeira, o vendedor, a empresa que vende a indústria, garante que ela vai funcionar. Ligou no cabo, ligou o cabo na energia, ela vai funcionar. Na medicina, não. Na medicina, tudo tem a variável biológica e a variável psicológica. A variável humana. Então, nós não podemos dar garantias. Agora, nós temos a obrigação de fazer o melhor. Temos a obrigação de nos relacionar com civilidade, com respeito, com amor. E estar, e amparar, e colocar o nosso ombro à disposição de quem se trata conosco. Nessas viagens suas, para fora do país, que temas foram? Você foi em Uruguai recentemente? Nós tivemos, eu não viajei nesse primeiro semestre, mas nós tivemos um grande encontro em Toledo, de todos os países da América Latina, mais Portugal e Espanha. E o tema principal era a questão das patentes dos remédios. Os remédios que são produzidos, eles terminam trazendo um ônus muito grande, porque são muito caros. A gente entende que a indústria precisa recuperar o investimento. O pesquisa, a poder da pesquisa. Fez a pesquisa. Nenhum produto entra no mercado antes de 10 ou 15 anos. Gasta-se milhões e milhões de dólares para se chegar a uma resultante. Mas, em alguns momentos, como o monopólio se torna tão intenso e aquele produto, ele é essencial à saúde pública, nós temos que discutir o lucro. Talvez a proposta diminuir o lucro ou os governos, quer dizer, comprar ou quebrar a patente, como fizemos com o Antirretroverais aqui no Brasil, para poder beneficiar a população. Isso é muito bom. Recentemente, teve um encontro no Conselho Federal de Medicina sobre as doenças infectocontagiosas, como nós tivemos nos conferencistas de Alagoas. Você esteve presente? Como é que foi? Eu sou coordenador da Câmara Técnica de Infectologia. Infectologia. Eu sou psiquiatra, mas no Conselho Federal de Medicina nós somos polivalentes. Eu sou coordenador da Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial, Medicina Marítima, Medicina do Esporte, porque os conselheiros, eles são obrigados a ocupar a coordenação das Câmaras Técnicas. Então, todos nós nos dividimos para dar conta dessa tarefa. E as doenças infectocontagiosas inspiram, nesse momento, uma grande preocupação no Brasil, porque praticamente todas elas saíram do controle. E isso não é fruto do governo Temer, não. Isso é fruto de um desmonte que vem desde Fernando Henrique, passa por Dilma e Lula, na questão da estruturação. A Constituição Federal, ela horizontalizou as relações. O Ministério da Saúde faz os projetos, os planos, que eles são muito interessantes. Não sei se teria eficácia quando posto em prática, mas cabe ao Ministério da Saúde traçar as estratégias gerais. Os estados e municípios se relacionam na tripartite, Estado, União e Municípios, e ali se pactuam as ações. O que falha? O que tem falhado é que você não tem a hierarquia. Como todos são horizontalmente relacionados, todos estão na mesma capacidade de competência e decisão, muitas das ações que estão lá em cima não chegam na ponta. E nós estivemos discutindo, e o próprio Ministério da Saúde reconhece, que perder o controle da malária, da febre amarela, da lepra, da tuberculose e, na faixa etária de 16 a 20 anos da própria AIDS, decorre de uma vigilância epidemiológica que falha. É o que chama as novas doenças antigas, né? Exatamente. Não tinha, assim, reaparece assim com todo mundo. E estão recrudescendo. Por quê? Porque é necessário que lá na ponta você tenha agentes que controle efetivamente as ações. Antigamente, nós tínhamos a Sucã. A Sucã, que tinha uma hierarquia, as estratégias de saúde pública para combater as doenças de contagiosos, passava pelo agente de endemias que tinham espetor e assim por diante. E hoje, as vítimas epidemiológicas estão nos municípios. Muitas vezes, pessoas que não tiveram a formação adequada ou que não têm a identificação correta com a tarefa, termina não cumprindo com diligência o papel que lhe é atribuído. Então, nós precisamos estabelecer as hierarquias. Nós precisamos rediscutir a Lei 8080 para alterar alguns pontos, assim, pontuais, alguns pontos, assim, cruciais. Pontos que estão causando um estrangulamento na prestação da assistência à saúde no Brasil. Isso, às vezes, municipalizaram muitos atos, muitas ações, contudo, o federal que deveria cobrar não cobra de forma tão eficaz. O Estado que deveria cobrar também não consegue. E o município tem... E as verbas saem pelos ralos porque são atitudes ineficazes. Gasta-se muito dinheiro treinando, capacitando, mas a gente não está sentindo o retorno porque falta uma hierarquia, falta alguém que diga assim, olha, para fazer e tem que fazer dessa forma. Se você não fizer, vai sofrer sanções e assim por diante. A gente hoje no Brasil carece dessa relação e isso é fruto de uma postura ideológica. Na Constituição de 88, a principal atitude foi a negação da autoridade. Hoje o Brasil é um país onde se nega a autoridade continuamente. Por quê? Porque saímos de um período de repressão, saímos de um período em que os comandos eram autoritários e as pessoas que foram escrever a Constituição estavam com o ranço contra o que era autoritário e esqueceram que é diferente você ser autoritário de ter a autoridade. A autoridade precisa ser preservada. A autoridade do professor precisa ser preservada. A autoridade dos pais precisa ser preservada. A autoridade do policial precisa ser preservada. A autoridade de quem tem um cargo de comando precisa ser preservada. Porque se você nega o comando, você termina tirando das pessoas o senso crítico. A relação de civilidade impõe que você tenha respeito às regras que estão postas e alguém que as faz executar. Exato. Até porque você vai ter de quem cobrar isso, daquele que é responsável. Daquele. E eu lembro muito bem quando você falava de que um diretor de uma instituição médica, de um posto de saúde, ele é responsável até pelo estetoscópio que desaparece. A quem foi que assinou o Recebi, ele tem que prestar contas. O termo do atesto. O termo do atesto que recebi. O atesto que recebi. Então, se desaparece, ele é quem tem que dar conta. Ou se coloca na sala de alguém, de algum profissional, aquele profissional tem que dar conta do equipamento. O Brasil perdeu essa relação completamente, completamente. Então, nós precisamos resgatar com urgência. A gente vê, por exemplo, não vou falar aqui em pessoa, mas assim, o fato dessa inundação que aconteceu na unidade da emergência. Choveu, água caiu nas enfermarias lá. Alguém tem que ser responsável. Como é que a engenharia ou o órgão fiscalizador não foi capaz de prever uma situação como essa, uma chuva torrencial e aquele momento constrangedor? O Conselho Regional de Medicina foi lá, fez um relatório maravilhoso. Ele demonstrou que nas três enfermarias onde houve aquele vazamento intenso, houve realmente uma falha na edificação, quer dizer, não projetaram o telhado e as calhas para receber aquele volume. Agora, nós entregamos à Secretaria para que ela respondesse, visse os responsáveis, já que o Conselho não pode intervir em matéria desse tipo. Mas deixamos bem registrado a nossa participação. A resposta até agora não chegou, não é? Não, estamos esperando. Mas chegará com certeza. Nós vamos para um breve intervalo, Manuel, sei que nós temos muitos temas e muitas falas aqui, inclusive com essa sua, esse pensar seu numa mudança política no nosso país. Isso é importante que a gente coloque em baila, coloque num momento como este para saber quais são as ideias que nascem desse pilarense, que tanto zela pela profissão médica, mas também pelo bem-estar de toda uma sociedade. Nós vamos para um breve intervalo e você nos aguarda, a gente volta já.